Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos resolver uma questão da Wendt de 2014. Proposição 1. Um aminoácido é um composto de função mista. Gente, olha só. Um aminoácido é, toda vez que aparecer em uma molécula orgânica, um ácido carboxílico, que é representado por COOH. Nesse carbono que está ligado ao ácido carboxílico COOH, tem que estar ligado o NH2, que representa a função amina, nesse mesmo carbono, que a gente chama de carbono alfa, que é o carbono bem do lado dessa função orgânica aqui, o ácido carboxílico. Seria o carbono, por exemplo, número 1, e aqui é o número 2, que é o alfa. Então seria um alfa aminoácido. E a parte que está ligada aqui, ela não importa, ela pode ser de 20 maneiras, mais ou menos, que corresponde a mais ou menos 21 tipos de aminoácido. Então, até pelo nome dele, né? Amino representa amina e ácido ácido carboxílico. Então ele é um composto de função mista, que tem mais de uma função, sim, verdade. E agora os compostos metano, eteno, propano, buteno e pentano formam uma série homóloga? Bom, para a gente poder responder isso, eu teria que ter uma noção do que é uma série homóloga, tá? Para poder ser uma série homóloga, ele tem que ter a mesma função. Ser igual a função. Então, o que vai acontecer? A única diferença que pode ter entre eles é um CH2. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui uma série homóloga, tá? Tipo metanol, eu vou ter o etanol, o propanol e o butanol. Então, eu só posso mudar o CH2. E o número de carbonos vai aumentando. Então, vamos ver se fecha com o que a gente tem aqui, né? Ó, os compostos metano, eteno... Ah, eu acho que já não fechou, porque olha só. Esse cara aqui é o metano, tá? Para poder fechar bem certinho uma série homóloga, aqui teria que ser o etano. E não eteno. Esse eno aqui está errado, tá? Porque daí eu só posso aumentar na série homóloga um CH2. Como ele está citando eteno, o eteno é esse cara aqui. E aí você está aumentando, na verdade, aqui só um carbono, né? Está faltando os hidrogênios. Então, o eno está errado. O propano até estaria correto, tá? Porque é CH3, CH2. CH3, né? Tem três carbonos. E daqui para cá aumentou justamente isso, né? Um CH2. Então, essa parte aqui estaria correta. Só que o buteno já não está correto. Porque daí ele vai ter uma ligação dupla e não corresponde. O pentano estaria correto. Então, essa aqui está eliminada, tá? Agora, olha só. Eu sei que essa aqui é um pouco difícil, que é a reação de hidrogenação de alcenos. Mas é justamente isso que é uma série isóloga, tá? Como no slide anterior. O que é uma série isóloga? Ela só pode mudar o H2, dois hidrogênios. Então, se eu tiver um alceno... Vamos pegar um bem fácil aqui, tá? Que é o eteno. E eu colocar dois hidrogênios nele, vai dar justamente um alcano. E como eles têm igual número de carbonos, igual número de carbonos, dois e dois. E mesmo a função, tá? Que é hidrocarboneto e hidrocarboneto. A diferença entre eles é exatamente dois hidrogênios. Que é o que tu faz de uma hidrogenação de alcenos formando alcanos. Por isso, tá correto. Olha oito. Moléculas orgânicas que apresentam isomilia funcional formam uma série heteróloga? Olha, para as moléculas terem isomilia funcional, elas têm que ter a mesma fórmula. Por exemplo, C3H6O tem a mesma fórmula. Então, para ser isômero, mesma fórmula, funcional, função diferente. Então, vamos ver uma molécula que poderia ser... Ó, essa aqui, essa molécula aqui corresponde a um aldeído porque termina em xô. E ela tem que ser um, dois, três carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. Então, isso aqui é um aldeído. Vamos ver uma função aqui diferente do aldeído? Essa aqui, que é uma acetona. Então, a função é diferente, ó. Só que ela tem três carbonos e seis hidrogênios e um oxigênio. Então, ela tem a mesma fórmula molecular, só que a função é diferente. Isso, é uma série heteróloga? Sim. Perfeito. E 16. Duas moléculas que apresentam isomeria geométrica entre si podem fazer parte de uma série homóloga. Cara, quando tem isomeria geométrica, é aquela história do cis-trans, né? Então, se eu pegar essa molécula aqui, por exemplo, ela pode ser tanto cis como ela pode ser trans. Depende se os hidrogênios estiverem os dois para cima, um para cima e um para baixo. Isso é isomeria geométrica. E essa molécula aqui representa as duas, a cis e a trans. Então, ela pode estar em uma outra série, né? Mas a cis e a trans, elas não fazem parte de uma série homóloga, tá? Poderia ser, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, que ele vai ser o nosso buteno, né? Ele poderia fazer uma série homóloga com o propeno. Então, ó, o que a gente tirou aqui é a mesma função que a gente tirou daqui para cá um CH2, que é a condição para ter uma série homóloga. Aí, tudo bem. Só que não, o que foi citado aqui não é 16, então essa aqui ela está errada. Por isso que o nosso somatório aqui fica 13, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo, tá? Então, se vocês quiserem mais resoluções, eu vou deixar o canal aqui para você se inscrever. E eu vou deixar aqui um link sobre séries homólogas, heterólogas e isólogas. E aqui é um aprofundamento do assunto, tá? Se tu quiser ver, beleza? Então tá bom, os estudos aí, tá? Forte abraço, tchau!